Uma temporada que até agora pode ser resumida em apenas uma palavra, cobranças. E a lua de mel entre a SAF e do Cruzeiro com sua torcida parece ter chegado ao fim. A saída de Paulo Pesolano agravou a situação. Eu acho que ele fez um excelente trabalho no Cruzeiro, conseguiu levar o time de volta para a SRA e infelizmente agora que o time está mal sobrou para ele, mas a verdade é que o elenco é muito ruim. Ah, saída de Pesolano eu não gostei, o cara estava dando o melhor dele para o time, mas não deu, né? É assim mesmo. E o Ronaldo tem que contratar, se não contratar não vai ter time. No campeonato mineiro os resultados não vieram. A equipe teve um dos piores rendimentos entre os participantes da Série A até agora, incluindo uma sequência desagradável. Nenhuma vitória como mandante em 2023. Por isso, o pedido de paciência é repetido várias vezes. É muito fácil você chegar aí e escrever, ah, contrata, que nem eu vi alguns influencers, jornalistas. Ah, Ronaldo, tira o escorpião do bolso. É muito fácil. A chegada do português Pepa pode ser considerada uma tentativa de recuperar o sucesso de 2022, sem abrir mão do perfil do projeto da SAF Celeste. Todo o esforço que a gente vem fazendo aqui dentro é para que a gente consiga ter continuidade, sustentabilidade e profundidade nas nossas decisões. Mas escolher um treinador para o Cruzeiro não é como ir no mercado, ir na prateleira e pegar um produto. Estamos completamente seguros da decisão que a gente está tomando. Justamente porque a gente levou o tempo necessário para tomar essa decisão. Mas a situação do Cruzeiro abre uma nova discussão. Clubes endividados devem dobrar a aposta e lucrar com os resultados, ou a austeridade financeira é fundamental? No Brasil, outras SAFs foram mais agressivas no mercado, como o Vasco e o Bahia. O Cruz Maltino contratou o artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul. E o Bahia atravessou negociações celestes, como a do zagueiro Raul Gustavo. Equipes europeias também passam por isso. O Barcelona, envolvido em grandes crises financeiras, apostou alto ao trazer o polonês Lewandowski e outros grandes reforços. A liderança no campeonato espanhol é o resultado, mas o clube ainda segue em momentos complicados nos bastidores, com denúncias até de compra de árbitros no passado. O Barcelona, em tese, era o time modelo do mundo. É só quadro associativo, propaganda Unicef, não precisamos de patrocínio, formamos nossos jogadores em casa, temos o melhor do mundo desde os 13 anos. É o clube mais envolvido em escândalos atualmente. Até tem um escândalo de arbitragem agora sendo apurado. Um rombo gigantesco, esse era o modelo de clube mundial. Não existe modelo. E aqui no Brasil não é o modelo Flamengo, não é o modelo Palmeiras, é um tipo de administração eficiente num período em determinado clube. Por fim, a crise no Cruzeiro existe. No entanto, é um cenário vivido também por outras grandes equipes brasileiras antes do início da Série A. Só não entrou em crise o Palmeiras, o Atlético, porque passou por milionários, mas não conseguiu o primeiro objetivo da temporada. E, olha, porque se você não pensar, todos os outros viveram pequenas crises. Ou no estadual, ou eliminação precoce em Libertadores, Fortaleza, ou eliminação precoce em Copa do Brasil, Fasco, ou eliminação precoce em Estadual, Corinthians, São Paulo, Santos, Botafogo. Cara, então o Pesolano tem razão nesse diagnóstico. A única questão é que vários clubes já estão vivendo crises nesse período e sabem que o Brasileirão vai ser carnificina. Obrigado. Obrigado.